Eles partiram precocemente e deixaram muita saudade e para piorar essa história, vários deles previram sua morte e chegaram a falar com fãs, amigos, parentes, vamos lá, 18 famosos que previram que iriam partir. Bloco Social, começando. Oi gente, meu nome é Ray e a gente vai começar esse vídeo com um dos presidentes mais conhecidos da história dos Estados Unidos. Muita gente sabe que Lincoln foi assassinado quando ainda era presidente dos Estados Unidos e cerca de uma semana antes, vários livros assim relatam que ele teria sonhado que entrava na Casa Branca e estava lá acontecendo o velório do atual presidente. Ele teria perguntado a um soldado o que estava acontecendo, o soldado teria dito, foi o presidente americano que foi assassinado e a gente está aqui chorando de saudade. Bob Marley foi um dos maiores nomes da música internacional, principalmente no século passado quando o assunto era reggae e para muitos amigos e parentes ele era um verdadeiro guru. Como assim? É que durante toda a sua vida Bob Marley fazia muitas previsões e muitas delas realmente aconteciam. Em uma de suas biografias existe um relato em que a mãe do Bob Marley disse que quando ele tinha 24 anos de idade ele previu que ia falecer aos 36 e isso aconteceu em 1981 quando o rei do reggae nos deixou aos 36 anos vítima de um câncer. Chico Xavier foi um dos maiores médios da história do mundo inteiro e também um dos maiores brasileiros do último século. Em meados de 1950 ele teria sido questionado no programa Roda de Fogo quando ele iria falecer. Chico disse que não sabia a data exata, porém Emmanuel, seu guia espiritual, tinha revelado que seria um dia de muita alegria para o Brasil. Isso aconteceu quando ele tinha 96 anos de idade. No mesmo dia o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2002, na época do Ronaldinho Gaúcho. Está lembrado? A atriz Chris Pitch marcou a história da TV brasileira como uma única novela. Em 1994 ela participou do sucesso A Viagem e na novela ela teve uma conversa, sua personagem Bárbara com o personagem Zeca do Ivi em São Paulo. Ela questionava como seria a vida após a morte, como tudo poderia acontecer repentinamente, já que eles estavam ali como seria o céu. E isso aconteceu um ano depois. Ela faleceu em 1995, logo após terminar a novela muito jovem, aos 25 anos de idade, vítima de um infarte. Já o cantor britânico David Bowen soube que sofria de um câncer terminal apenas 3 meses antes de morrer, em 10 de janeiro de 2016 e isso foi revelado em um documentário sobre a vida do músico. Porém, o que muita gente não sabia é que durante toda a sua vida ele teria conversado com amigos e com parentes para dizer que com certeza ele deixaria a terra, deixaria seus fãs vítima de um câncer, mas não sabia ainda quando. Como pode você adivinhar que doença vai te levar dessa vida? James Dean, bom, partiu há mais de 70 anos e até hoje é considerado um dos maiores galãs da história de Hollywood. Ele fez apenas 3 filmes e partiu aos 24 anos de idade, vítima de um acidente de automóvel. Pouco tempo antes de falecer, ele deu uma entrevista revelando que achava que o carro era muito perigoso e que o carro poderia tirar a vida de muita gente, muito mais que uma arma. E assim acabou acontecendo. Cerca de duas semanas depois, um dos maiores galãs da história do cinema partiu para o andar de cima. Jardel Filho também foi galã, galã de novelas brasileiras e quando participava da novela Sol de Verão, em 1982, ele partiu após um ataque fulminante do coração. O curioso nessa história é que ele dava vida ao mecânico Heitor e semanas antes de falecer, o seu personagem dizia Às vezes eu fico pensando, pra onde será que vai tudo o que a pessoa sabe quando ela morre? É a cabeça de um homem, sabe? Tantos planos, conhecimentos, para onde vai tudo isso? Eu gostaria de saber. E infelizmente, poucos dias depois, ele partiu. Jim Morrison foi um dos maiores nomes do rock mundial nos anos 1960. Em outubro de 1970, ele conversava com amigos e falava sobre o luto por ver a amiga e estrela Janis Joplin partir. Durante essa conversa, ele também relatou a morte de Jim Hennessy, que também era um símbolo da música mundial. Nessa conversa, ele foi sucinto. Vocês estão bebendo com a terceira estrela que vai partir. E poucos dias depois, infelizmente, ele partiu. Também aos 27 anos, também vítima de uma overdose. Pode ou não pode? Como Janis Joplin e como Jim Morrison, Jim Hennessy também foi um astro da música que partiu jovem em 1970 aos 27 anos. Um ano antes, ele teria se consultado com uma taróloga que previu sua morte muito jovem. Dois dias antes de falecer em Londres, ele teria encontrado com uma amiga e disse Tô pertinho de morrer. Para muitos fãs, várias de suas músicas e composições falavam de vida após a morte e de morrer muito jovem. Pois é, um pouco de tudo isso aconteceu quando ele foi vítima de uma overdose em 1970. John Lennon foi um dos caras mais polêmicos da música mundial nos anos 1960, 70 e também 80, quando ele faleceu aos 40 anos de idade, assassinado em 1980. Em 1965, 15 anos depois, ele revelou em uma entrevista a um jornal britânico. Ou a gente morre em um acidente de avião, ou um maluco vai atirar na gente e vai nos matar. E foi o que aconteceu. John Lennon, o cara que se comparou a Jesus, faleceu assassinado por um fã em abril de 1980 em Nova York. Kurt Cobain também foi astro da música, foi o líder da banda Nirvana e partiu jovem, também aos 27 anos, em 1994. O que muita gente não sabe é que ele também tinha uma coisa de guru e de fazer previsão. Quando tinha 14 anos de idade, ele teria previsto a amigos que seriam a lenda do rock, coisa que aconteceu. E também sabia que iria morrer muito jovem e aconteceu. Ele tentou tirar sua vida várias vezes e na quarta vez conseguiu nos Estados Unidos em 1994 e se tornou uma lenda da música. Já o grupo Mamonas Assassinas foi um grande fenômeno no Brasil nos anos 1990. O que muita gente sabe e que fica assustado é que um dia antes deles falecerem, o tecladista Júlio Razek gravou um vídeo com a seguinte frase. Não sei, essa noite eu sonhei com um negócio. Assim, parecia que o avião caía. Não sei o que isso quer dizer. Bom, esse vídeo assusta muita gente e se torna uma prova de que Júlio Razek previu a morte de Bento, Júlio, Sérgio, Samuel, grandes músicos dos anos 90. A rainha da sofrência, da música sertaneja, da música brasileira, Marília Mendonça, também teria previsto sua morte. Ela partiu muito jovem, aos 26 anos de idade, após um acidente de avião em Minas Gerais. O que muitos fãs relatam é que dias antes de falecer, Marília Mendonça teria comentado nas redes sociais que teria tido um sonho lindo de estar num lugar maravilhoso, de muita paz, de ter encontrado Deus. Muita gente fala sobre esse assunto até hoje, de que ela poderia estar prevendo de que iria estar no céu. Martin Luther King foi um dos maiores ativistas da causa negra nos Estados Unidos e da história. O que muita gente não sabe é que esse homem, esse pastor que foi assassinado pouco tempo antes de falecer, participou de um pronunciamento em Washington, capital dos Estados Unidos. E naquela época, ele teria dito, eu pensei que iria viver muito, acho que isso não vai acontecer mais, porém, foi muito bom lutar com vocês. Esse discurso teria acontecido 10 dias antes do pastor ser assassinado e entrar para a história. Já o ator ex-global Osmar de Matos fez novelas como Dancing Days na Globo, alguns trabalhos na Band e também para várias revistas brasileiras. Era um dos homens mais fotografados do Brasil nos anos 70. O que muita gente comenta até hoje é que ele teria conversado com sua irmã um ano antes de falecer, dizendo que deveria curtir tudo. Ele tinha certeza que iria partir muito jovem. Osmar de Matos partiu em 1981, vítima de um acidente de carro com apenas 22 anos de idade. Muito jovem para alguém partir. O ator e humorista Paulo Gustavo foi com certeza um dos maiores nomes do humor brasileiro em todos os tempos. No início da pandemia da Covid-19, Paulo estava com muito medo e revelava aos fãs e aos amigos que achava que poderia partir. Pois é, infelizmente foi isso que aconteceu. Paulo partiu aos 42 anos de idade e foi uma das vítimas da Covid no Brasil. Para Tata Werneck, para sua mãe e para outros amigos, Paulo parecia pressentir que aquela doença poderia levá-lo para o céu. E assim isso aconteceu. Tupac Shakur foi um dos maiores nomes do rapper dos Estados Unidos nos anos 1990, considerado um dos caras mais inteligentes desse estilo musical. Ele partiu aos 25 anos de idade em 1996 e cerca de 3 anos antes ele teria sido perguntado por uma jornalista em Nova York. O que você espera que aconteça com você daqui a 10 anos? Sem papas na língua, Tupac falou. Com certeza vou estar sepultado. Vou ser morto por algum assassino, bandido em alguma esquina por aí. E foi o que aconteceu tempos depois. Zacarias foi um dos maiores humoristas da história da TV brasileira. E de acordo com sua família, em dezembro de 1989, Zacarias resolveu tomar conta da sua própria vida, dos seus remédios para emagrecer e teria perdido 20 quilos. Mas ficou com um organismo muito fragilizado. Essa foi a história da época. Porém, muitos amigos falavam que Zacarias já sabia que iria morrer, mas não tinha falado para muita gente. Zacarias poderia estar com Hades e infelizmente um ano depois ele partiu. E aí, você já soube de alguém que previu sua própria morte? Me conta, lembrando que esse vídeo é um velho resumo. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.